CLUBINHO THE WAY E aí depois você tem que contar de novo Você conta diferente Sabe quem fez isso? Quem? A O-Way A O-Way Ela contou de novo Ela contou de novo a própria história Então aqui a gente vai dar uma O-Way E falar desse episódio Que pra mim é um episódio de virada da temporada Pra mim é o episódio mais importante até agora A gente chegou Depois de dois anos e meio na segunda parte de The Way Achando Que a gente veria só respostas sobre a primeira parte Mas a gente esqueceu que The Way é uma série Que é quase um organismo vivo Ela nem depende da gente pra caminhar Exato Ela é muito autossuficiente essa série E se tratando dessa temporada em si É um episódio que une os dois protagonistas Exato E que ela inicia uma explicação do porquê existem dois protagonistas Exatamente E ela traz, óbvio, algumas respostas sobre a primeira parte Que era o que a gente queria muito É A gente tá na metade E ela traz essas respostas já de muita coisa E são respostas dadas de forma simples Eu acho que isso que é o mais importante A gente criou muita teoria ao longo desses dois anos e meio E a gente realmente esperava, assim, um tempo de tela gigantesco Pra falar sobre como o rap viajou com os cativos E, tipo, foi assim Só te mostrou em vida que segue E você tem história acontecendo ali Agora, no presente Da segunda parte E você tem um processo de expansão do universo Que é o que tá acontecendo Exato, exato Ele tá abrindo, ampliando essa história Pra tantas possibilidades no futuro Que eu acho que se você compreende The Way um pouquinho E você teve aquela experiência sensorial da primeira parte Você consegue compreender que ela é muito maior do que parece ser É, porque assim como na primeira parte A gente enalteceu muito a Way Sim Até a metade da primeira temporada Sim E aí a gente começou a sentir que ela é humana também Pois é Aí ela viajou pra outra dimensão na segunda temporada Aí a gente volta a enaltecê-la pra caramba E aí eu acho que esse é o ponto de sentir novamente que ela é humana É o pé no chão, sabe? A gente começa esse episódio percebendo que a mente dela tá muito confusa E que dentro de tudo isso que ela tá vivendo A gente tem uma Nina com toda uma história que a gente não conhece A gente conhece a infância da Nina Mas a partir do acidente do ônibus e daquele dia fatídico A gente não conhece nada da história dela E esse episódio é o que mostra também Que existem seres cósmicos gigantescos Tentando traduzir o que é gigante É Pra elas entenderem De forma mundana Então dentro desse corpo que a gente tá acompanhando agora A gente tem uma Nina A gente tem uma Prady E a gente tem uma O-A Porque é injusto a gente separar É injusto a gente unir a Prady com a O-A Como se elas fossem uma coisa só Quando elas nunca foram uma coisa só Exato No momento que a O-A Foi chamada de O-A pela primeira vez E ela se identificou como esse novo ser aí na primeira parte de The Way Ela matou a Prady De certa forma ela matou essa menina Que tinha uma experiência de vida ali E ela se transformou Num ser que se conecta com o Cosmos Porque ela quis E parece que The Way O nome da série é essa Exatamente por isso Porque ela Na primeira temporada Ela matou a Prady Matou não né Ela afogou a Prady A história da Prady E agora ela tá fazendo a mesma coisa com a Nina Com a Nina E ela tá errando né cara Exato E aí no momento que ela por exemplo Fecha os olhos E vai pro subconsciente dela Ela encontra uma Nina Que chama ela Que fala Vem comigo E ela fala Ah mas o que É aqui que a gente tem que ir Tipo a Nina tem conhecimento É E a Prady não tem autoestima suficiente Pra parar e ouvir Porque diz muito sobre ela né Enquanto pessoa assim A O-A É um algo Ser extrasensorial Que nem a gente entende Nem ela entende direito E aí ela leva até um caixão Onde tem alguém que ela conhece Que sempre ajudou ela o tempo todo E esse alguém No momento que ela se concentra Se torna a Nina Dentro de um caixão Exato Então a gente vê ali Uma conexão da história dela Com a história do Happy também Porque o Happy acabou de matar a Rachel E ele tá Completamente perdido Tá Da mesma forma que A Prady esteve perdida A O-A esteve perdida E a Nina esteve perdida O Happy também tá perdido E a trajetória de vida dele Tá perdida Tanto quanto Ele acabou de matar Uma das cativas Que era que ajudava ele Nos experimentos atuais Sem querer Por impulso Novamente E ele responsabiliza a Prady Por todos os atos Que ele faz Isso é muito errado Também É E a gente não pode esquecer Que assim como a O-A está Oprimindo a Nina Sim O Happy tá oprimindo o Dr. Perce Dentro dele Exato Ele tem um psiquiatra Dentro dele Que não tá funcionando Ele tá Completamente Happy ali Dentro do negócio E ele encontra Uma pessoa ali No meio do caminho dele agora Que é uma mulher Que já viajou Por várias dimensões também E que trata O que pra ele É a maior descoberta do século Como se fosse qualquer coisa Como se fosse pegar um ônibus Ela trata A tecnologia avançada Que é a parada da humanidade Em Homem das Cavernas Ela fala tipo Eu faço esse tempo todo Esse martelo que tu fez com pedra Eu tenho aqui robôs Que fazem os movimentos É muito bizarro A forma com que os dois se encontram Porque o Happy tá num momento Completamente perdido E é muito isso assim É como se fosse realmente O encontro Sei lá De um Homem das Cavernas Com uma pessoa Que nem existe atualmente Com uma pessoa do futuro Exato Tem uma tecnologia mais avançada Que é a nossa É muito cru A história do Happy É muito crua Exato Ele não tem conhecimento De nada E você acompanhar Por exemplo Uma Prady Agora na segunda parte Descobrindo várias coisas Numa outra dimensão E olhando pro Dr. Robert E falando Gente eu queria que ele fosse o Homer Mostra também O quão perdida ela tá Tá todo mundo perdido ali E o Homer é a terceira perna Desse Y É Se exigir Aí o Homer é a terceira perna Desse Y Porque O Dr. Robert Diferente do Happy E da Prady E a da Way Que tão reprimindo As pessoas que pertencem Aquele corpo O Dr. Robert Tá reprimindo o Homer É ele que impede Que o Homer venha A gente tem Um lapso Nesse episódio Que é muito legal A Nina Ela acontece Na vida da Prady Agora da segunda parte Em sonho Sim No subconsciente E o Homer Acontece Na vida do Dr. Robert No restaurante Exato No momento que ele come O peixe Ele tá contando As coisas dele Dos pacientes E tudo mais Mas ele faz Exatamente o mesmo movimento Na hora de comer O peixe Lá no restaurante japonês E ele se engasga Exatamente como O Homer engasgou Ou seja Ele ativa Dele mesmo Uma memória Que não é dele Mas que teoricamente É dele também Tanto que ele fala Eu estava achando Que estava me engasgando Ele tá acendendo Aquela memória Ele tá acessando uma memória Ali dentro dele E isso é muito bonito De se perceber Porque a gente passa Por isso no dia a dia O tempo todo E é por isso que eu falo Que The Way É uma série tão sensorial Sabe Tão De você realmente Experimentar Com as suas próprias mãos Eu recebi Algumas mensagens No Twitter E no Instagram De pessoas dizendo Que sonharam de ontem Pra hoje Com The Way Muito E eu sonhei Com The Way Também Acho que não tem como Você mergulhar De cabeça Numa série Como The Way E não conseguir Experimentar Ela te engole Exatamente Ela é muito sensorial De fato É E teve três encontros Né Porque querendo ou não Depois que eles vão No apartamento Que tem toda aquela cena Do apartamento Que é belíssima Por sinal Tem a história Do Karim É Que ele fala Que é o irmão dele Mas Dá a entender Que é dele mesmo Porque ele erra É Ele dá uma titubeada No final Falando Quando eu vi As escovas de dentes Aí ele pergunta Qual é a senha Exato É muito É tudo muito palpável Sabe São erros Que todo mundo comete Num universo Que tá se expandindo Pra um algo Muito superior E eu tô gostando Muito assim Da pegada De orçamento Que aumentou Dos atores A forma Com que eles estão Se posicionando Com os personagens deles O próprio Rap Que tá Numa posição Extremamente perigosa Ali de personagem Porque Teoricamente Ele tem poder Na mão Só que ele tá Numa outra realidade Então é muito difícil Pra ele também Conseguir gerenciar Essa liberdade Que ele mesmo tem Exato De pesquisa Tipo a pesquisa dele É pública E tá tudo bem Ele falar Sobre isso agora Então é um conflito Também Que a gente tá vendo Um outro lado Desse personagem Que sai pro encontro Romântico Como assim O Rap tá transando Para Não Sabe Dá vontade de ficar Tipo A gente fica muito preso Também Até aquele momento Que ele senta Do lado Da mulher misteriosa Dentro da sauna E aí depois Vai pra um Pra uma ópera Com ela E ele tá o tempo Todo ligado No Homer Ele é muito fechado Exato Ele era um dos cativos Eu acho que essa É a grande mensagem Desse episódio Que é a mensagem Que ele passa pro Homer No episódio de Cuba Que ele fala Que ele ficou Tanto tempo preso Que ele não sabe Se comportar em sociedade E o Rap também não sabe Ele não sabe Se comportar em sociedade Quando a mulher chega Quando a mulher chega do lado dele Lá na sauna Que ela puxa assunto com ele Pra ele Tipo Existe uma bolha E ela acabou De invadir essa bolha Ele demora A entender O que tá acontecendo Ele fica tipo Calma Mas quem é você? Por que você tá falando comigo? Como é que você sabe? Tipo Por que você tem percepções Que eu não tenho? Ele tenta mudar de assunto Exato Olha, eu ouvi do zumbi Porque eu ouço música alta É A mulher fala Tá bom Vamos acelerar Mas parece que ela tá nessa, né? Vamos acelerar Porque eu já sei É Assume que eu já sei É muito louco isso E a gente segue em frente Porque eu tenho que te falar uma parada Sim Então Essa parada dela dizer Que tem que te falar uma parada Me faz entender Que assim Estamos falando de uma série Que tem uma catum Na primeira temporada Que é um anjo espiritual Uma guia iluminada Que traz mensagens Que apoiam a existência da Prairie Isso Ela literalmente apoia a existência Ela fala Você vai voltar Você vai ficar presa Você vai sofrer Nada daquilo era surpresa Na vida da Prairie Ela foi avisada Nesse momento A gente tem essa mulher Que do nada brota E isso me faz pensar Nesses níveis sensoriais De The Way Na nossa própria vida Sabe? O quanto que em determinados momentos A gente tá perdido 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 Sem saber o que fazer De repente Chega alguém do seu lado E fala assim Experimenta pensar nisso aqui Esquece um pouco isso E você ignora Às vezes Porque você fala Quem sabe da minha vida Sou eu E aquilo fica na sua cabeça Até você de fato olhar E aí você tem Sei lá Uma iluminação Na sua vida De alguma coisa Eu acho que essa mulher Na vida do rap É tipo isso É total Ela é uma mulher Que ela foi ali Porque ela tinha que ir ali Por algum motivo A gente ficou A gente tinha a teoria De que a Way Iria trabalhar com rap Nessa temporada Até agora Não rolou nada Eu acho que não vai rolar Ela foge do hospital Nesse momento da história E eu acho que ali Ela se vincula A uma pessoa Que realmente É com quem ela vai Trabalhar nessa temporada Que é o detetive Exato Eles tem quase que Um encontro de almas ali Me parece Porque eles estão Muito conectados O próprio noite O povo O próprio povo Ele fala né Que o Karim É o irmão dela Isso não quer dizer Que nasceram da mesma mãe Isso Pode ser uma parada De alma Pode ser um encontro De almas Pode ser um encontro De almas E pode ser uma parada De parceria de fato Inclusive um adendo aqui Para dizer que aquele Nosso vídeo falando Que esses anjos Vestidos de roupa gótica E tudo mais Seriam anjos alternativos Numa realidade E era só uma boate Era só uma boate A gente vê Maneiríssimo o Sizzes Maneiríssimo Porque cara Eles entram É aquela boate Que a gente já tinha visto Uma pausa Para dizer que Se você esperava Coerência Numa série criada Por Britt Marlins Albert Panglis Pelo amor de Deus Teremos um povo gigante Que gruda os tentáculos E fala com você Sim Obrigada Ah então Aí eles chegam no Sizzes Aí eles entram lá Aí o Karim Vai para um lado E a Oi fica no outro E não era essa parada Não era essa parada Aí o Russo Aparece para ele e fala Não, não, não Vamos aqui rapidinho É Mas se você perceber Quando ela está no apartamento dela Se arrumando Ela narra Todos pela fita É Todos esses acontecimentos Ela fala de ficar amarrada na cadeira Sim Os braços amarrados E os tentáculos entrando E ele entrava com os tentáculos E falava com ela É E aí no momento que ela está sendo amarrada na cadeira Ela já se liga Ela fica com medo Mas ela se liga É Quando ela vê pela sombra os tentáculos Que grudam no braço dela Ela fala Caraca, eu já vivi isso Exatamente Eu Nina, né? Eu Nina A Nina já viveu E é muito doido assim Você ver porque Ele sabe quem ela é Ele sabe que ela é a Oi Que ela é algo muito maior Do que Nina e Prady E ele fala do tempo exato da EQM Que ela vai ter ali agora Porque ele sabe o que vai acontecer no futuro E é muito doido você perceber Que da mesma Ah Ah Da mesma forma que Os elementos entram em D.O.E Eles saem também muito rápido Porque você fala Cara Você ter um oráculo A essa altura do campeonato Na metade da temporada É tudo que eu queria da minha vida Aí ele morre mesmo Você lembra do nome que ele falou Qual é o nome dele pra Oi? Fora o nome não sei o que da noite Não Ele falou Azrael Esse nome é o nome de um anjo Chamado Anjo da Morte Então O título do episódio anterior Do primeiro episódio Isso Que era Anjo da Morte Que a gente falou Ah É o namorado da Oi Não É o simbolozinho Que a gente falou É o simbolo do anjo da casa É Então É ele É aquele povo Mas por quê? Porque ele é um anjo E assim Mas o que isso tem a ver Com o primeiro episódio? O primeiro Então Não sei Meio que não sei Ah Obrigada então Azrael é o anjo da morte Tá bom É isso que a gente falou até agora Não Não mas eu não tô falando do primeiro episódio Não mas eu quero saber quem é o anjo da morte É É o povo Não acho que seja É o nome dele Mas ele só falou isso É Será que ele mentiu? Eu não acho que ele mentiu Porque nessa EQM que ele gera na Freddy Ela vai por uma outra dimensão Sim É outra dimensão Que eu acho que aquela mulher loura é ela mesmo É Eu também acho Com cabelo curtinho Isso Executiva de negócios Caraca Mas vem cá Eu acho Ixi Agora eu fiquei Eu acho que o anjo da morte é o detetive Eita Porque o primeiro episódio é sobre o detetive É O primeiro episódio dessa temporada Basicamente A gente vê a Freddy no final do episódio só Exato Tá Vamos continuar então Que tá emperrado Deu E na minha vida Eu nunca demorei tanto pra assistir Deu E na minha vida Na primeira temporada A gente viu Deu E em 6 horas Foi Não, em 7 horas A gente literalmente pegou e fez Pá Deu E Engoliu a série Engoliu a série Agora a gente tá sendo engolido E aí agora Não caminha Brasil Parece que o universo Eu vi um tweet hoje Que era uma menina assim Hoje porque são literalmente 3 horas da tarde de sábado Tá Uma menina virou pra mim e falou assim Cris O silêncio de vocês Sobre Deu E Está ensurdecedor Tu imagina pra mim Imagina Imagina na nossa cabeça Como é que tá Tão angustiante gente A gente caminhou E teve que dar 10 passos pra trás Vocês não tem noção De como a gente tá emperrado Nesse momento da história Criando esse conteúdo pra vocês Querendo continuar o negócio Porque tá emperrado aqui Deu erro Mas olha só A gente tá aqui apresentando episódio a episódio Correto Eu acho que quando a tecnologia Dá erro É porque a gente tá muito preocupado com a tecnologia E pouco preocupado com a parte humana É verdade Então eu acho que esses erros Que aconteceram hoje com a gente aqui Eles também têm um significado Só isso que eu acho Eu preciso encontrar uma explicação É isso aí De tudo que acontece na nossa vida Vendo The Way A gente não tá vendo The Way Então assim A gente tá aqui Tentando explicar o inexplicável Exato Aí a gente vai passando episódio a episódio Sim No final a gente vai fazer as lives Já tendo assistido tudo Exatamente E a compreensão é completamente outra É outra parada Como foi na primeira parte Exatamente Então vamos seguir Vamos Próximo vídeo Bora lá Como assim Quinto episódio Não esquece de deixar seu like aqui Entendeu? Obrigada Até daqui a pouco E no final eles encontram uma porta Sim Que parece a porta do jogo Até daqui a pouco Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau